Bem, para nos ajudar a entender a obra de Elias Canetti, nós convidamos aqui o professor Marcos Lach, que é da Universidade Federal de São Paulo. Muito bem, professor, obrigado por vir aqui e ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse autor, que é bastante complexo e é delicioso de ler ao mesmo tempo. A gente poderia falar um pouco, você poderia contar um pouco para a gente sobre ele, falar um pouco sobre o autor, apesar desse livro que a gente vai falar, é um livro tipo autobiográfico. Biográfico, vai retomar ao longo do programa. Pois bem, Elias Canetti, ele nasce em 1905 em Rostuk, hoje Rost, que é uma cidade no norte da Bulgária, à beira do Danúbio, onde ele marca a fronteira para a Romênia. Ambos os pais são de família de judeus cefatistas, oriundos da Espanha. Ele é o primogênito, tem dois irmãos. O irmão do meio, Nisim Jacques Canetti, vai se tornar produtor musical, responsável, entre outros, por carreiras como de Edith Piaf, Brassens, Jalas Navour. E o filho Cassula, com o qual ele tem uma relação bastante estreita, Jorge Canetti, se tornará médico, especialista em tuberculose, tanto a mãe quanto o próprio irmão morrerão de tuberculose. Bom, ele... As famílias de ambos os lados eram comerciantes absolutamente bem-sucedidos. O próprio pai trabalhava no comércio do avô paterno, mas gostaria de ter sido ator, violonista. Então, num determinado momento, a figura do avô paterno parece uma figura bastante opressiva e ajudada pela aliada da mãe. Eles se mudam quando Canetti tem seis anos para a Inglaterra, para entrar na sociedade de um irmão da mãe para Manchester. Eles estão um ano na Inglaterra, quando acontece que talvez seja o episódio, o momento-chave da vida do Canetti, que o pai falece, que tudo indica de um infarto fulminante. E o filho, então, se vê como primogênito, protetor da mãe, que parece que num primeiro momento tem... Depois podemos voltar a essa questão, se sente culpada pela morte do pai, assim como o pai paterno, que quando a família parte, o avô amaldiçoa o filho que parte e... Quando ele vai para a Inglaterra. Quando ele vai para a Inglaterra e também ele se sentirá até o resto dos seus dias culpado pela morte do filho. Com a morte do pai, ambos os pais tinham... Ou seja, os pais tinham se conhecido em Viena. A mãe quer, então, voltar para um ambiente de língua alemã e para a Viena, onde ela tinha passado a juventude dela. E nesse momento, o filho vai aprender um tanto na marra, em poucas semanas, o alemão que ele até não falava. Ou seja, ele nasceu falando espanhol. Então, a língua, a primeira língua dele é o espanhol. Depois ele aprende, evidentemente, inglês. Os primeiros livros que ele começa a ler, que é o pai que dá, são todos em inglês. Porque ele está na Inglaterra. Porque ele está na Inglaterra. Está se alfabetizando lá. E a língua na qual ele se tornar escritor e primo Nobel, ele aprende, na verdade, só aos sete anos. Que é o alemão. Que é o alemão. Aprende com a mãe nesse jeito que você falou aqui, que ele narra aqui, inclusive, no livro. É, que tem toda a história das leituras conjuntas, dos dramas. Também isso tem uma questão bastante central na substituição do pai. Porque, digamos, o alemão era a língua de amor dos pais. Tanto a mãe quanto o pai queriam se tornar atores. Então, era a língua secreta dos pais. Inclusive, tem um episódio no livro em que ele fala que, quando ainda em Rutschuk, ele se sentia absolutamente excluído quando os pais falavam alemão. E, sozinho, no quarto, tentava imitar um pouco os sons para... E essa língua, então, ele aprende aos sete anos. Quer dizer, ele tinha uma fascinação com a língua alemã desde pequeno, porque era a língua secreta dos pais. Ele não sabia o que eles estavam falando e queria aprender, né? Interessante. Bom, por uma série de questões, pelos estudos da Primeira Guerra Mundial, doenças da mãe, eles deixam Viena e vão para Zurique. E, primeiro, toda a família junto, depois, que talvez tenha sido o período mais feliz da vida deles, nos últimos dois anos, em Zurique, quando ele mora num pensionato só de meninas. E ele, ou seja, inclusive as quatro irmãs que cuidam, os que tomam conta desse pensionato são mulheres, ele é o único homem no meio de uma grande quantidade de mulheres. E, na verdade, esse é o momento com o qual termina esse primeiro volume da trilogia autobiográfica, que ele intitula justamente da expulsão do paraíso. Quando a mãe chega de uma de suas estadias no sanatório e acha que o filho está lendo muito, não tem nenhum senso prático na vida e, meio à força, eles se mudam, então, para Frankfurt, num cenário pós-guerra de inflação altíssima, etc. e tal, no intuito da mãe de confrontar esse filho primogênito com a realidade dura da vida. É lá onde ele também conclui, então, o ensino médio. E, depois disso, a família muda-se novamente para Viena, onde ele vai estudar química e faz doutorado em química, mas, na verdade, é uma carreira que não lhe interessa muito. Nesse período, em Viena, ele também vai conhecer sua futura mulher, a Vesa Tórmula, depois Vesa Canetti. Eles se conhecem, isso é curioso também, na primeira vez em que ele vai a uma leitura, uma das leituras públicas de Karl Krauss, que vai ser um dos grandes deuses, ídolos, no panteão literário e que vai influenciar ele bastante na obra dele. Bom, em 1938, em 1937, morre a mãe, um episódio bastante chave, mas já... A partir da mudança forçada para Frankfurt, depois com o conhecimento da mulher, começa um distanciamento cada vez maior entre o filho, entre Canetti e a mãe. E que, na verdade, eles passam bastante tempo sem se ver e só no leito da morte, então, tem uma última reaproximação. Em 1938, pela anexação da Áustria pelos nazistas, ele é forçado a emigrar com sua mulher para a Inglaterra, onde ele vai passar bastante tempo. É um período, por um lado, muito difícil, de muita necessidade, inclusive financeira e tal, mas também um período em que ele vai escrever o que, para ele, talvez tenha sido a sua obra para o amor, que é massa e poder, ajudado pela mulher. O romance, que foi publicado em 1935, Alto da Fé, na verdade, num primeiro momento, não tem tanta repercussão. E só a partir de... Depois da guerra, então, depois de uma primeira redição em alemã, e depois com a tradução para o inglês, que ele acompanha, o romance também se torna mais conhecido. Ele tem, ele escreve, por exemplo, Massa e Poder, vamos dizer assim, que é uma espécie de ensaio, é um ensaio, né? Sobre um tema que o aflige e tal. Alto de Fé é o único romance que ele produziu, está certo? Sim. E aí, e esses três, essa trilogia autobiográfica também, e produziu mais o quê? Ele produziu relatos de viagem? Relatos de viagem, As Mostras de Marrakech, que está traduzido para o português também, tem vários livros de ensaio, um que se chama Na Província do Homem, outro que é A Consciência das Palavras, também traduzido para o português, tem três dramas, uma série de apontamentos, ou seja, é um autor bastantíssimo versátil. Versátil, ele escreve vários, não é um romancista, não é um ensaísta, não é um dramaturgo, mas ele faz um pouco de tudo isso, é isso, né? E aí, por isso que ele ganha, acaba ganhando o Prêmio Nobel. Mas você estava contando a história dele, eu te interrompi, né? Eu te interrompi justamente na parte do nazismo, né? No momento nazismo. Então, ele está na Inglaterra e é um período, por um lado, difícil, que eu tinha dito, mas, por outro lado, nesse sentido fértil, porque ele consegue finalmente colocar no papel o que, para ele, talvez, tinha sido o que ele encarava como sua tarefa, a sua obra principal, que é Massa e Poder. E aí, no final da década de 60, a sua mulher, Veza, morre em 63, ele conhece sua segunda mulher, que se chama Rea Bouchot, que mora em Zurique, o que faz com que, no final da vida, e é justamente nesse momento em que ele escreve a trilogia autobiográfica, Volte, a Zurique, que é uma espécie, ou seja, aquele sentimento da expulsão do paraíso fica, ou seja, a Zurique, para ele, é uma espécie de porto seguro, em que ele vai passar, então, um período bastante mais tranquilo. embora sua mulher, essa segunda mulher, que é bastante mais jovem do que ele, morre logo em seguida, também, em 88, de câncer. Seu irmão, que eu tinha já falado, Jorge, também em 71, ou seja... As pessoas vão indo embora na vida dele. Sim, ou seja, começa a vida, começa com esse evento tão marcante, que é a morte do pai, aos sete anos, e depois ela é marcada por mortes sucessivas. Daí, ou seja, daí dá para entender, também um pouco através da autobiografia, essa, digamos, essa obsessão pela temática e a concepção dele de uma das tarefas principais do... Ele sempre falava em poeta, no sentido abrangente, não de escritor, mas, então, a tarefa do poeta seria de escrever contra a morte. E quem é bom, enfim, então? Vale a pena lembrar, também, que ele é contemporâneo de quatro guerras na Europa que lhe dizem absolutamente respeito, que é a Guerra dos Balcãs, a Guerra Civil Espanhola e a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E as três primeiras que você falou na infância, né? Que é a Guerra dos Balcãs, onde ele nasceu, a região que nasceu. Depois da Guerra Civil Espanhola, que envolve os parentes dele. A ascendência. A ascendência dele. E a Primeira e Segunda Guerra, ele já... A Primeira Guerra está relatado nesse livro aqui, né? Bom, então, já que você deu uma geral na biografia, ele morre em que ano? Noventa e quatro. Noventa e quatro, já bem... Com oitenta e nove anos. Com oitenta e nove anos, né? Bom, então, vamos entrar aqui na língua absolvida, que é a primeira parte da vida dele, né? Quer dizer... Sim. Ele escreve os três na década de 70, as três são... é uma trilogia autobiográfica. Isso. Eu acho que a escritura do primeiro volume já começa no final da década de 60, mas é publicada em 77. 77. 77. Depois, Uma Luz em Meu Ouvido, o segundo volume, em 80. E o terceiro volume, O Jogo dos Olhos, em 85. Talvez para começar a falar dessa trilogia, é importante que a gente fale um pouco dos títulos, ou melhor, da tradução dos títulos. Porque, na verdade, não há uma língua propriamente absolvida, mas seria mais uma... Talvez se pudesse... Ler um trechinho? Ler um trechinho. Logo não... Só para compreender, né? Vamos fazer isso. Vamos fazer uma leitura desse primeiro parágrafo. Isso. Que fica bastante claro. É bastante claro o que você está falando. Então, diz assim, minhas primeiras recordações. Minhas primeiras recordações estão imersas no vermelho. Saio por uma porta nos braços de uma menina. O chão à minha frente é vermelho. A minha esquerda desce uma escada igualmente vermelha. À nossa frente, à mesma altura, abre-se uma porta e aparece um homem sorridente que, alegre, vem na minha direção. Ele se aproxima bem, para e me diz. Mostra a língua. Mostra a língua e ele leva a mão ao bolso, tira um canivete, abre-o, põe a lâmina bem perto da minha língua e ele diz. Agora lhe cortaremos a língua. Não ouso recolher a língua. Ele se aproxima cada vez mais até quase tocá-la com a lâmina. No último momento, ele recolhe a faca e diz. Hoje ainda não. Amanhã. Ele dobra o canivete e o guarda no bolso. Todas as manhãs saímos pela porta para o pátio vermelho. A porta se abre e o homem sorridente aparece. Sei o que ele dirá e aguardo a ordem de mostrar a língua. Sei que ele a cortará e cada vez tenho mais medo. Assim começa o dia e a história se repete muitas vezes. É fantástico, né? É fantástico. E ele não perde a língua, né? É justamente porque, ou seja, não há uma acusação e uma absolvição. Há uma ameaça e uma salvação. Isso é muito importante porque, digamos, nessa relação da atividade com a passividade, é importante pensar o inverso também. Ou seja, é a língua não só que é salva, mas que, por outro lado, se torna salvadora, salvífica depois. Isso que nós estávamos falando antes. Ou seja, da palavra, da literatura, da palavra escrita empenhada contra a morte. Então, a tradução, assim, a rigor não seria absolvida. É isso. Seria a língua salva, na verdade. Mas é que ela também não é salva, né? Em que sentido? Ninguém salva ela. Não há uma ação para salvá-la. Ela se salva. Ela se salva. Então, e essa questão da tradução, você sente... Também em relação ao segundo volume, por exemplo, que foi traduzido uma luz em meu ouvido, mas que a tradução mais literal seria o archote no ouvido. Isso tem uma série de conotações importantes no segundo volume. O primeiro, nós já tocamos nesse assunto, que é a questão da presença absolutamente fundamental do Karl Krauss. E lembramos, cuja revista, a publicação maior, se chamava justamente o archote. O outro momento chave da vida dele é o incêndio do Palácio de Justiça em Viena, em 1927, que foi um dos momentos em que ele sente o poder da massa, que lhe fazem depois se voltar para esse problema da massa e do poder. E que também está relacionado com o romance. Porque o romance, na verdade, o protagonista se chamava primeiro Brandt, que é a palavra para incêndio. Depois disso, o título provisório virou Kant Pega Fogo. Kant Pega Fogo. Kant Pega Fogo. E isso, ou seja, o primeiro personagem principal se chamava Brandt, depois Kant, e isso virou Kin. Kin, o que que é? Kin, na verdade, é uma lenha resenhosa que é usada também como archote. Então, ainda que tenha mudado o nome, ele conserva, por assim dizer, seu poder incendiário. Tá, e você falou no romance o alto de fé, né? Isso. E virou alto de fé, termina como alto de fé. Sim, não, na verdade, em alemão o título se chama de Blendung, que seria o cegamento. Ou seja, o título como alto da fé se instala a partir da tradução para o inglês. Que a tradução para o inglês foi alto da fé e disso, então... Alto de fé em português, em espanhol e tal. E é ele mesmo que dá o título da tradução inglesa? É possível porque ele acompanha de perto a tradução inglesa e, de certa forma, faz sentido porque, bom, é um estraga prazer contar finais de romance, mas o final do romance, estamos aqui para isso também, né? O final é o personagem principal que se queima nessa pilha de livros. Nós temos ainda pouco tempo para, eu acho que, para mergulhar muito na língua absolvida aqui, ou na língua salva, né? Eu queria que você dissesse para a gente qual é a chave dele, como é que a gente tem que ler esse livro, como ele deve ser lido? Não sei se é uma chave, mas eu acho que uma questão fundamental é a questão do gênero. Ou seja, se a gente pensar na autobiografia, a definição clássica de autobiografia, o que que é? Uma narrativa em que o narrador e o personagem principal são a mesma pessoa e que tem como conteúdo a formação da personalidade, no caso de um escritor, via de regra, a personalidade literária desse personagem principal. A trilogia é isso, sem dúvida. Mas, por outro lado, ela é mais do que isso. Ele tem um apontamento nesse livro de ensaios, que chama A Província do Homem, em que ele diz o seguinte, manter seres humanos vivos por palavras, isso já não é quase como criá-los por palavras? Ou seja, aparece aqui a questão da criação, ou seja, da ficção. Isso é muito semelhante ao trecho que aparece nesse próprio primeiro volume da trilogia autobiográfica, em que ele diz que a tarefa principal do escritor talvez seja a percepção dessa fluidez entre indivíduos e tipos. E é exatamente o que acontece nessa trilogia, ou seja, o que a trilogia no fundo é, é um colar absolutamente extraordinário de um monte de pérolas de indivíduos por um lado e tipos por outro. Ou seja, isso revela uma concepção da história, não como uma sucessão de acontecimentos, ou pior ainda, como uma sucessão de poderes ou de poderosos, de vencedores, mas uma concepção da história como um conjunto de ações de seres humanos extraordinários, ele conhece e faz parte da vida, da nata da intelectualidade e dos artistas europeus, mas de pessoas absolutamente comuns do cotidiano. É famosa também na sequência dessa trilogia, ele tem textos autobiográficos sobre o Peru na Inglaterra também nesse momento, por exemplo. Talvez um dos apontamentos mais chaves seja a conversa dele com Gari sobre, no caso já, a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que essa concepção de história faz com que também, embora a Primeira Guerra Mundial é absolutamente contemporânea, esse primeiro volume do qual nós estamos falando hoje, e a guerra se faz onipresente, há pouquíssimas alusões diretas a ela. Cenas de guerra, né? Cenas de guerra, mas mesmo referências. E talvez um dos... é um momento bastante bonito, não sei se dá tempo ainda de... É, podemos, é, nós estamos lá no finalzinho, mas acho que dá tempo, sim, um parágrafo dá para ler. Leia lá. É um desses momentos é quando ele diz o seguinte, eu nunca tinha visto tantos deles apinhados em bagões. Ele está falando uma cena em que ele está voltando com um amigo por um bairro, tem um trem que está parado com fugitivos da Galícia. Fugindo da guerra. Isso. Era um quadro horrível, porque o trem estava parado. Enquanto o contemplávamos, ele se moveu. Como o gado, disse eu. Apertados uns aos outros, aliás. Alguns dos vagões são para gado. Acontece que são demais, disse Xíbil. Temperando sua remunância em atenção a mim. Jamais teria pronunciado uma palavra que pudesse me ofender. Fiquei parado, perplexo. E ele, enquanto esteve parado comigo, percebeu meu horror. Ninguém assinava para nós, ninguém nos dirigia uma palavra. Sabiam que com que má vontade eram recebidos. E não esperavam uma palavra de saudação. Eram todos homens, entre eles muitos velhos, com barbas. Você sabe, disse Xíbil. Nossos soldados são mandados para a frente de combate em vagões como este. Guerra, guerra, disse meu pai. Foi a única frase de seu pai que ele repetiu na minha frente. E eu sabia que ele o fazia para me livrar do meu espanto. O pai era o general desse menino. Mas não adiantou. Eu continuava de olhos pregados. E nada acontecia. Eu queria que o trem se pusesse em marcha. O mais terrível era que o trem continuasse parado sobre a ponte. Você não vem, disse Xíbil, me puxando pela manga. Você não quer mais jogar? Estávamos a caminho de sua casa para novamente brincar com os soldados. Acabei indo, mas me sentia mal e esta sensação se fez mais forte quando sua mãe nos serviu a merenda. Por que demoraram tanto? Perguntou ela. Xíbil apontou para mim e disse. Vimos um trem de refugiados da Galícia. Estava parado sobre a ponte de São Francisco. Então foi isso, disse ela, e nos serviu a merenda. Mas com certeza vocês agora estão com fome. Por sorte ela saiu, pois eu não provei nada. E Xíbil, compreensível como era, tampouco tinha fome. Deixou os soldados em seu canto e não jogamos. Quando eu saí, apertou minha mão fortemente e disse. Amanhã, quando você vier, lhe mostrarei algo. Recebi uma artilharia nova. Bárbara, não é? E essa é uma das raras, dos raros momentos que a guerra chega até ele. Ele desenvolveu uma questão contra a morte, a partir da morte do pai, né? Então, essa luta da morte, dele contra a morte. Sim, e ao mesmo tempo tem já a questão da massa, ou seja, a quantidade de fugitivos confinados ali nos vagões. Como, aliás, no outro momento também, o segundo momento em que ele menciona a guerra, é o momento em que eles já estão na Suíça, que ele passeia, está com sua mãe na rua, e de repente eles se veem no meio de dois grupos de soldados convalescentes, por um lado alemães, por outro lado franceses. O menino fica apreensivo se... Vocês vão se pegar ali. Vocês vão se pegar ali, se haveria confronto. Mas não, na verdade, há palavras, há cenas gentis entre os dois grupos, mas o filho e a mãe ficam no meio, ou seja, dessa multidão. E esse é um dos outros momentos chaves em relação do livro e com já projeções para o pensamento dele de massa e poder. Professor, nosso tempo está terminando, está chegando ao final, mas foi bárbaro. Quer dizer, são dois momentos realmente muito emocionantes do livro, fora o momento, obviamente, que diz respeito à morte do pai, aquela comoção que tem no início quando o pai morre. Mas você nos explicou aqui, então, que essa questão da morte, da massa e do poder vão acompanhar o Elias Caneta em toda essa obra, que é muito variada, né? E você traduziu um livro dele. O que é esse livro? Festa Sob as Bombas. Os Anos Ingleses. É isso que você tinha visto? Sim, é justamente sobre, são textos também autobiográficos sobre o período na Inglaterra. O que acontece com esse livro é particular, porque ele, na verdade, ele permanece no espólio, é uma publicação póstuma, não autorizada pelo Canete. E aparece aqui no primeiro volume a questão do aprendizado da estenografia. E é uma curiosidade, e ele menciona isso, que, na verdade, ele primeiro tem a aversão, depois aprende muito bem a estenografia. E todos os livros, inclusive o Massa e do Poder, o romance, ele escreve primeiro em estenografia e depois traduz para uma linguagem, uma escrita corrente. Ou seja, esse livro, ele foi, no espólio, ele estava apenas em apontamentos estenográficos. Ou seja, a tradução que eu fiz, na verdade, é uma tradução da tradução, que é complicado em alguns trechos porque, ou seja, o texto tampouco está acabado. Então, tem trechos que simplesmente estão mal no original. E se você traduz um prêmio Nobel, você sabe que isso não vai cair nas costas do prêmio Nobel. Ok, professor, muito obrigado. Parabéns aqui pelo trabalho. E a gente volta a se falar em uma próxima oportunidade. Obrigado pela presença aqui. Com certeza. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri